O primeiro prêmio do último domingão, no valor de 10 mil reais, saiu para um ganhador, José Leonardo Abdias do Nascimento. Ele comprou o título dele pela internet, mas infelizmente não pôde comparecer. José, seu checão está aqui te esperando e fique sabendo que aqui no São Paulo da Sorte é muito mais fácil de ganhar porque você concorre com os títulos vendidos somente para o estado de São Paulo e não Brasil todo. E agora você tem até as 7 horas da manhã, dia do próprio sorteio, é no domingão para comprar o seu título do São Paulo da Sorte. E tem uma outra dica boa para te dar, quer aumentar, quer ter uma renda extra aí na sua casa? Você pode vender São Paulo da Sorte através de um link próprio. É só entrar no nosso site e fazer o seu cadastro. E aí você vai vender o seu São Paulo da Sorte de qualquer lugar sem sair de casa. São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar.